Pensa, o balaio tá cheio, o cofre pode ficar cheio e a carteira pode ficar cheia. É, é o que eu tô falando aqui, ó. 31 de dezembro é a data para mais um sorteio milionário da Caixa Econômica Federal. Eu venho trabalhar no dia seguinte a esse sorteio com medo de não encontrar vocês aqui, sabia? Não, eu venho com medo, porque vocês fazem um bolão, né? Eu falo, meu Deus, será que eu vou estar sozinho lá no TV Leste? Graças a Deus vocês não ganharam até hoje, né? É, o maior concurso das loterias, a mega cena da virada, né? Oferta o prêmio que pode chegar a 570 milhões de reais em 2023. E não acumula, né? Se ninguém acertar a faixa principal, né? Seis números. O prêmio é dividido entre os acertadores da segunda faixa, com acerto de cinco números. E assim por diante, né? É a estabilidade financeira tão sonhada por muitos, né? Aí, o milionário Miguel Brás, juntamente com o futuro milionário Flávio Mota, foram às ruas para ouvir a turma, né? Lá no Vale do Aço, uma vez, o Guimarães conseguiu alguém que falou que ia me doar uma parte do dinheiro. Vamos ver se nessa reportagem tem alguém que se lembrou do apresentador aqui, ó. Balança os futuros milionários. Marcado para o dia 31 de dezembro, o sorteio da mega da virada, mais uma vez, sorteia um superprêmio de 550 milhões de reais. O maior já registrado na loteria. E essa bolada toda já faz os apostadores irem às casas lotéricas. A dona Helenita já garantiu a aposta dela. Todo ano eu faço a mega da virada, porque eu confio, aí eu faço todo ano. As apostas da mega da virada começaram no dia 13 de novembro e vão até o dia 31 de dezembro, quando acontece o sorteio, estimado em 550 milhões de reais. E a aposta simples da mega sena custa apenas 5 reais e pode ser feita tanto pela internet quanto pelas casas lotéricas. A procura está sendo muito grande, como todo ano, né, a mega da virada é a maior loteria do nosso país. Então, todo mundo sonha e deseja com esse valor imensurável de dinheiro, né, nós estamos falando mais de meio bilhão de reais. Esse ano é o maior prêmio da história da mega sena da virada, de previsão de 550 milhões, podendo chegar a 600 milhões. Então, esse prêmio é de encher os olhos para qualquer apostador. As vendas estão bastante procuradas, né, o jogo da mega sena, assim como nossos bolões, também são muito procurados, principalmente agora na reta final, né, na reta final a procura é bem maior. A agência lotérica tem a fama de ser o pé quente da região de Governador Valadares, porque muitos prêmios já saíram daqui e a expectativa do estabelecimento é fazer mais um novo milionário no pedaço. A gente está trabalhando para tirar os bolões com mais dezenas possíveis, né, porque na mega sena você pode fazer jogos simples de 6 dezenas até 20 dezenas. Então, nós temos esses bolões com o máximo de dezenas permitidas pela Caixa Econômica Federal. Nossos bolões oficiais caixas, eles aumentam muito a probabilidade de acertar 6 dezenas da mega sena. Essa dinheirama toda dá para comprar todos os veículos disponíveis nesta agência de carros e ainda sobra um bocado. Ou dá para adquirir cerca de 250 BMW, como esta, já que a unidade custa quase 700 mil reais. A Luana é professora de administração e explica que o sortudo, se ganhar sozinho, tem que saber administrar de forma correta. A nossa recomendação é, inicialmente, né, pegue esse recurso, faça um investimento onde você consiga fazer uma movimentação com um tempo mais curto. Por exemplo, o CDB mesmo, que é um tipo de empréstimo que você faz para o banco, tem o tesouro direto também, que é uma opção. Então, faça um investimento inicial para esse dinheiro continuar rendendo e aí esfriar a cabeça e aí decidir o que você vai fazer com esse recurso de uma forma mais inteligente. Viu que ninguém se lembrou do apresentador na reportagem, né? Meu amigo Marcelo Tucano apareceu ali, agora a pergunta que não quer calar, ô diretor, o senhor pensou em quê? Se o senhor ganhar o quê? Qual a parte que o senhor vai conceder a esse jovem? A quantidade que eu quiser? Um cara ganhando 550 milhões, ele não está nem para nada. O que você vai me dar de presente na hora que você ganha essa aí? A metade do prêmio? Ó, aí sim, ó, aí sim. O que você vai me dar, Lamonier? Só o zero dos 550? Sabia que da outra vez, ano passado, Lamonier falou que ia me dar uma Kombi? Ó, ó, ó. Hã? Leva meus netos. Leva meus netos. Você vai ganhar 550 milhões e vai me dar uma Kombi? Ah, eu não quero, não. O Gabigol vai me dar um violão? Violão, Gabigol? Já tem violão, já. Você ganha dinheiro desse e me dá um violão? Só se o violão fosse violão. Foi o violão lá do Sirlei, ó, parrinho. Você falou pra me dar uma gravata que eu tô sem gravata. Tem gravata lá no camarim, rapaz. Hoje não usa gravata, não. O cara ganha 550 milhões e vai me dar uma gravata, ó. Ô, Gabigol, violão, só se for o violão lá do Sirlei, lá, ó. É, Sirlei Almeida. Aí eu aceito. O que dá pra fazer com esse prêmio? Comprar aquele tanto de carro, aquele tanto de casa. E a mulher falou ali na entrevista que a pessoa tem que saber administrar, senão perde o dinheiro todo, diretor. Será? A pessoa perder 550 milhões é muito dinheiro, né? Boa sorte a todos vocês. Lembra de mim aqui, tá? É, sou super acessível.